Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer algumas mudanças na decoração aqui em casa. Recebi adesivos da Kikola. E se vocês não conhecem a Kikola, é uma loja online que você encontra papel de parede, adesivos, itens pra decoração, quadros. Então eu vou mostrar pra vocês o que a Kikola me enviou e onde eu vou colocar cada item aqui na decoração. Então vem comigo acompanhar mais esse vídeo. Gente, então eu recebi aqui alguns adesivos da empresa Kikola. Eu vou deixar o link da empresa aqui no comentário abaixo pra vocês, fixado também na descrição do vídeo. Então lá na Kikola tem vários adesivos pra decoração de paredes, você pode transformar um ambiente. Aqui, por exemplo, eu recebi dois adesivos. Esse daqui é de uma árvore, esse aqui é um pinguim. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que vai ficar. Esse daqui também, gente, olha que legal, é um adesivo em forma de relógio. E ele vem até a parte aqui do relógio, ó. Na realidade é um adesivo relógio. Você cola ele na parede e ele vem aqui com a parte do relógio. Tá vendo? Também achei bem legal. Também recebi aqui esse adesivo de bolas, tá vendo? Eu tinha um desse na outra casa, mas ele era todo escuro, assim, mais ou menos como esse aqui, ó, o material. E esse daqui ele é espelhado. Também vou colocar ali na parede, vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Lá também tem quadros em MDF como esse daqui, ó, que eu achei bem legal. Ele já vem com essa parte de trás pra você colocar na parede. Tem esse outro aqui também. Também lá tem papel de parede, tudo que é assim relacionado a adesivo, vocês conseguem encontrar na loja. Recebi também esse outro adesivo, que é em formato com o logo do YouTube. Então eu vou colocar aqui ele no meu cantinho de gravação. E todos vieram aqui, ó, com a película protetora, que tem que retirar, tá vendo? Ele fica meio fosco, mas depois que tira, ele fica assim, ó. Então agora eu vou começar a decorar aqui alguns lugares, vou ver onde eu vou colocar os quadrinhos em MDF, o adesivo da geladeira. E esse adesivo maior, que é o da árvore, eu falei pra vocês que eu ia colocar um adesivo ali naquela parte, onde fica a divisão aqui dos quartos. Então eu tô pensando em colocar ele lá. E eu vou ver mais ou menos onde eu vou colocar cada item aqui e vou mostrando pra vocês todos os detalhes. Então, gente. Eu falei pra vocês, né, o outro adesivo que é maior, eu vou colocar nessa parte aqui, ó, que é o quarto do Rafa. Então ali é o meu quarto. E essa parede aqui subindo a escada não tem nada, por enquanto, né? Então eu decidi colocar o adesivo aqui e vamos ver como que vai ficar. Gente, já comecei a aplicar aqui o adesivo. O Rafa tá aqui, me ajudou, né, Rafa? E pra colocar aqui o adesivo, eu utilizei essa espátula de silicone. Na realidade, isso aqui é um pão duro, né, de silicone. Como eu não tinha uma espátula, ele ajudou. Se você não tiver, pode utilizar um assim, ó. Aí eu vou fazendo assim, tá vendo? Pra tirar todas as bolhas. E pra aplicação desse adesivo, gente, é necessário que a parede seja lisa. Então, ó, como vocês estão vendo aqui, ela não tem nenhuma imperfeição de cimento, assim. Não vai conseguir colocar o adesivo. Então eu tô passando aqui, ó, pra finalizar. O Rafa tá ali ajudando a outra ponta, né, Rafa? Passa lá a espátula pra mim. Na pontinha aí, com o pé do gato. Vocês estão vendo que aqui tem um gato aqui, ó. E agora eu vou tirar a película protetora. Esse plástico aqui, que vocês estão vendo, ó, esse transparente. É uma película protetora do adesivo. Ó, aqui embaixo eu já tirei, tá vendo? Então ele ficou certinho. Aqui na parede. Coloquei até o rodapela embaixo. E vou puxar agora aqui esse plástico adesivo, ó. Tem que colar a pontinha aqui, ó. E aí vai tirando o plástico e o adesivo vai ficando embaixo. E esse é bem fácil mesmo, a aplicação. Até o Rafa que me ajudou aqui. Ó, é só colocar mesmo na parede. Se ele, se você ver que ele não fica no lugar certo, dá pra tirar. Porque ele não perde a cola tão fácil. E depois, se você quiser trocar também, é fácil de tirar, né? Porque é só tirar o adesivo e colocar outro. Se você quiser ou tirar, se tiver que pintar a parede, não tem problema. Ó, tá vendo esse aqui, ó. Até ele fixar, você consegue ir manuseando, ó. Se você colocou de um jeito errado, depois, com o tempo que ele vai ficando mais firme, né, o adesivo na parede. Ó, então eu fixei aqui, flexionei um pouquinho, né, e é só puxar a película. Então eu vou tirar toda a película aqui, o Rafa já me ajudou, ali do outro lado. E ainda tem a parte das folhinhas também que eu vou colocar pra vocês verem como que vai ficar o resultado final. Gente, agora eu comecei a colocar as folhas aqui da árvore, ó. Então eu fui vendo pela foto do adesivo que tem na internet, no site, da Kikola. E aí eu fui colocando igual aqui, ó. Tá vendo? Colei aqui as folhinhas. Colei toda essa parte aqui de cima. E agora eu vou colocar as que ficam caídas aqui, ó, nessa parte de baixo. Ainda tem algumas aqui no papel, né? Gente, já terminei de colocar aqui o adesivo e olha só como que ficou certinho aqui nesse canto, olha. Tá vendo? Como eu falei pra vocês, tava faltando alguma coisa aqui nessa parede. E esse adesivo ficou perfeito. Olha, gente, as folhinhas, né, que eu fui colando uma por uma aqui, ó. E aqui embaixo é como se tivesse vindo um vento e jogou o restante das folhinhas pro chão. E o adesivo, ele vem todo desmontado, né? Primeiro eu comecei colocando aqui a parte de baixo. Aí a segunda parte, como vocês viram, né, o Rafa me ajudou, colei essa parte de cima. E as folhinhas também vieram todas separadas e eu fui colando uma por uma. E aqui, né, temos um gato ali de costa, que eu achei bem legal. Foi o que mais me chamou atenção nesse adesivo, gente. Esse outro adesivo aqui de bolas eu vou colocar aqui nesse canto da sala. Tá vendo? Aqui tá a mesa de jantar. Então, eu vou colocar aqui nessa parede, ó. Ele fica várias bolas assim, ó, subindo. Então, vai ficar bem legal também ali naquele cantinho. Já comecei a tirar a proteção que vem aqui no adesivo, tá vendo? Ele fica assim, ó. Ele é espelhado. E aqui na parte de trás já vem também com a fita dupla face. Todos eles, ó, vem com a fita dupla face. Agora eu vou montar aqui mais ou menos. No site tem todos os modelos, né, que eu recebi. E aí eu tô vendo mais ou menos o formato que tá lá no site. Aí eu tô fazendo igual aqui em casa. Pronto, gente. Já coloquei aqui os adesivos, ó. Aqui no canto da mesa. Ficou assim. Então, eles são bem fáceis de aplicar, como eu mostrei pra vocês. Coloquei mais ou menos nesse formato, assim, descendo. Deixa eu mostrar mais de longe ali pra vocês. Terem uma noção de como ficou. E eu achei bem legal aqui nessa parede, tá vendo? Tava precisando de alguma coisa aqui nesse canto. Então, aqui ficou o cacto, né, que eu mostrei pra vocês. Esse espelhinho assim descendo. O adesivo de espelho. E aqui o arranjo da mesa. Gente, eu também recebi esse pinguim aqui, ó, de geladeira. E eu vou colocar ele aqui, ó, nessa lateral aqui da geladeira. Então, ele fica assim, ó, nessa partezinha aqui. Que vai ficar bem bonitinho também. Pronto, gente. Já tô aqui tirando a película protetora aqui, ó, do adesivo. Então, é só ir puxando, ó. Pronto, gente. Já coloquei aqui o adesivo de pinguim. Então, gente, agora os quadros decorativos. Eu vou colocar aqui na lavanderia. Nessa parte aqui, onde tá em cima aqui das plantas. Que eu acho que vai ficar bem legal. Então, gente, como eu mostrei pra vocês. Foi super fácil a aplicação aqui do adesivo e de todos os adesivos que eu mostrei aqui pra vocês. E o legal desse tipo de adesivo é que se você enjoar da decoração, você pode tá trocando, né? Todas as informações dos itens eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. O site da loja, tá bom? Se você gostou aqui de algum adesivo, vai tá todos os links lá. E ainda tá faltando alguns detalhes aqui. Eu ainda tenho que arrumar o banheiro, o quintal, a lavanderia. E depois que a casa estiver toda organizada, eu faço um tour completo pra vocês. E se você está visitando aqui o canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificação aqui abaixo pra acompanhar todos os vídeos que vêm por aí. Então, eu vou ficando por aqui com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.